Música Podem primeiro, Gabriel Ibu Podem azul, Gabriel Vaz Música Podem primeiro, Gabriel Vaz Música Boa 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 Tchau 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 Muito bom. Ficou dois já direto. Alô, tu tá machucando um ronado. Ele tá ali, tio. Você tem que trabalhar ali. Isso. Vai. 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 Isso. Vai. 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 O que você está aí? Tá, podendo, me ouvir. Vou incluso ir por favor, fover, me ouver. Eu catch that recruitment mesmo, Cคน. É exatamente. Ademir Dias e Víctor Hugo. Bota aí mano. Um misto novo de grupo! 1,2��, 2��구매 Isso. E você não tem como pular? Vá para a gente no toque a bola. nur, três. 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 Isso. Morre. Isso. Queda. mutaucu contempla continuando cuento publicando a turma se garantia tidak ini itu itu Bota a guarda! Fala o tempo! Fala o tempo! Um minuto do top! Tinha no corenho! Mantenha a guarda do caminhão! Tinha no corenho! Tinha no corenho! Fala o tempo! Bora o tempo! Muito bom! Muito bom! Fala o tempo! Fala o tempo! Fala o tempo! Vamo o tempo! Isso! Fala o tempo! Fala o tempo! Fala o tempo! Aê, tá aí que bom! Fala, véi! Fala, vai! Isso! 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 Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso?